E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Manel do Ceará trazendo mais um vídeo de qualidade pra vocês Pessoal que o Renato Garcia acabou de soltar um vídeo falando sobre o novo carro dele, o carro que ele tá procurando E aí ele mostrou lá alguns carros e eu fiquei pensando assim, cara, qual carro será que o Renato vai comprar dessa vez? Porque ele falou sobre a I8, não, a I8 ele já tem, né? Ele falou sobre o Audi R8, que é um possível carro que ele pode pegar E ele falou também do Audi TT RS Que eu vou falar pra você, que carrozinho massa, o Rossi já teve um TT já O TT que o Rossi teve, eu não lembro qual é Ou S-Line, isso Ele teve um TT S-Line Cara, eu vou falar pra vocês Que carro massa, velho Que brinquedão massa que o Rossi tinha aquele Audi TT dele Então ele falou sobre o Audi R8, falou sobre o Audi TT RS Ele falou também sobre uma versão do Jaguar F-Type, que é um Super Charge Falou sobre esse Jaguar F-Type Super Charge também Que pode ser também um possível carro também Só que ele pode ser um possível, só que a mesmo tempo ele falou também que talvez não vai ser Porque o Leo tem um F-Type também E aí não é uma coisa que fica legal Dois caras tendo o mesmo carro, né? Mas também tem essa possibilidade também De ser o F-Type Deixa eu ver se eu lembro mais carro Aí ele mostrou também uma Lamborghini, cara Algumas do Lamborghini ele mostrou lá, né? O Lamborghini também ele mostrou também um Mercedes GT também Ele até chegou a comentar que ele estava negociando um Lamborghini GT, um verde Que era envelopado de verde E esse Lamborghini, esse Mercedes GT Que ele mostrou lá no vídeo Eu tenho pra mim, velho Que esse carro já esteve aqui em Goiânia Ou esse carro tá aqui em Goiânia Porque até, se não me engano, foi o Daniel Plotter Se não me engano, foi o Daniel Plotter Ele chegou até a plotar um Mercedes GT desse E se não me engano, foi a mesma coisa Oi, padrão Mary Kay Mary Kay É o nome dela, Mary Kay É a bichinha rosinha Valeu, padrão É, e aqui é a moto do Mary Kay aqui Ele chegou Esse GT que ele mostrou, verde Se eu não me engano, já esteve aqui em Goiânia Ou tá aqui em Goiânia Não sei Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui demais Ele mostrou também uma Ferrari amarela Também, se eu não me engano, 2005 V8 Cara, eu vou falar pra você Essas Ferrari V8, mais antiga Elas tem um ronco, cara Elas tem um ronco Que eu vou falar pra você, moça Que ele parece carro de Fórmula 1, cara Que coisa linda Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui agora Qual mais carro ele mostrou no vídeo Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui Qual mais carro ele mostrou lá no vídeo Cara, foi muito carro massa, velho Teve o R8 Teve o TTRS Teve o Jaguar Ele mostrou a Mercedes GT, né Mostrou Lamborghini Que são possíveis carros Mostrou Ferrari Que pode ser um possível carro também Apesar de que parece que ele falou lá Que não há possibilidade de pegar a Ferrari Deixa eu ver se tem mais algum carro Que ele falou lá Eu não tô lembrando Cara, eu sei que foi muito carro Ele mostrou bastante modelo de carro diferente Ah, lembrei Tem um carro Um carro que eu vou falar pra vocês É o meu palpite De que seja esse carro Eu acho que todos os outros carros que ele mostrou São carros assim Que ele sonha em ter São possíveis carros Mas só que Nenhum carro que eu ache aquele carro Já é o escolhido Já Não tem Porque todo mundo que conhece o Renato Garcia Todo mundo que acompanha ele Há muito tempo Sabe qual é o carro do sonho do Renato Garcia E tem um determinado momento no vídeo dele Que ele mostra Esse carro Oh, buraco da festa Aquele buraco ali Toda vez eu caio nesse buraco Meu patrocinador aqui O Aister Tem um carro Eu acho que é esse carro Todo mundo que conhece o Renato Garcia Há muito tempo Sabe que o sonho dele É ter um GTR Um Skyline Missão Skyline GTR E ele mostrou um branco E mostrou um preto Um preto Com um aerofólio Mano do céu Eu acho que é aquele Aquele preto Com um aerofólio Bem grandão Pessoal E você Qual carro você acha Que vai ser o novo carro Do Renato Garcia Comenta aí No comentário Deixa no comentário Se você gostou do meu vídeo Se inscreva no meu canal Quem não conhece meu canal Já se inscreve no meu canal Também Deixa um like No meu vídeo Eu sempre estou trazendo Test ride Motovlog Falando sobre carro Falando sobre moto Dividindo com vocês As minhas experiências Viu pessoal Muito obrigado Pra quem assistiu meu vídeo Até aqui Se inscreva Deixa o seu like Ativa o sininho Também pra poder receber Notificação dos próximos vídeos Viu pessoal Muito obrigado Abraço E fui Tchau